E é bom então, tá? E é bom então, tá? Onde vem? De Yaluma Chocaron com a ambulância? Sim, graças a Deus Ai, não frieguez, Kimberly Não frieguez, não me posso estacionar É sério? Não, 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 não Que é isso, Kimberly? Quando estés manejando, já te disse que não quero escutar música Cállate, cállate que não me posso concentrar Não me posso concentrar, Kimberly, cállate Cállate, cállate que não posso concentrar, Kimberly Quando eu estou manejando, especialmente se está vendo que me quero estacionar Não quero música, mija Ai, não frieguez, que negli Amigos, só para informarles que, pois, me acabo de encontrar em casa Ahorita, este telefone, está aí no centro Se alguém conhece ao proprietário, dígale que se me pode mandar o carregador, por favor Não esteja Não esteja 1, 2, 2 Mar, vai! Vai, vai! Vem, venha! Bom, vamos nos saudar! Se inscreve! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.